Bom, é o seguinte, né? Muita gente esquece que pra ter cabelos bonitos e saudáveis, é preciso uma boa alimentação. Afinal de contas, a saúde dos cabelos é reflexo da nossa saúde. Agora, se as suas refeições, elas não suprem a quantidade necessária de vitaminas e minerais que o seu organismo precisa, aí, gente, ó, seus cabelos vão ficar fracos e sem vida. Por isso, conheça o Grow Hair Platino. Dá uma olhadinha nesse vídeo. A beleza de seus cabelos é o resultado das vitaminas e sais minerais que seu corpo absorve. Por isso, chegou o Grow Hair Platino, o suplemento polivitamínico desenvolvido para revitalizar e dar vida aos cabelos. Sua fórmula possui vitaminas e sais minerais que combatem a queda, aumentam o volume, estimulam o crescimento e proporcionam aos fios ainda mais brilho e maciez. Tenha cabelos saudáveis e perfeitos. Experimente o Grow Hair Platino, o suplemento polivitamínico que revitaliza seus cabelos. O Grow Hair é um complexo polivitamínico que possui em sua fórmula todas as vitaminas e minerais essenciais para a sua saúde e para a saúde dos seus cabelos. E ainda contém o óleo de semente de uva, que ajuda no fortalecimento dos fios. Basta uma cápsula diária de Grow Hair para você sentir a diferença. Ah, para pedir o seu Grow Hair Platino é só acessar ultrafarma.com.br ou então ligar para 011-559-11466. A Ultrafarma, gente, entregue em todo o Brasil, viu? Grow Hair Platino. Cabelos fortes, saudáveis e dignos de elogios. A Ultrafarma, gente, entregue em todo o Brasil.